Valeu Bom galera, Paulinho vai andar na SRED agora E eu tô vindo aqui na GSX1000 Fala aí Paulinho Ansioso? Vai andar numa monstrona aí agora? Agora vai andar de monstrona Quero ver tua reação depois Já tô me pronto E eu que tô andando na GSX1000 Na S1000 Vamos ver como é que ela é, cara Comportamento e tudo Nunca andei nela também Vai ser uma ótima experiência Bom, então estamos aqui De GSX1000 Moto aí naked de 1000 cilindradas Motor em linha, né? Quatro cilindros E o Paulinho aí tá na SRED Eu quero saber o que ele vai falar, velho Eu dou as motos mais brutas que eu já andei na vida, velho Ela V4S A Monster 1200 São as motos mais brutas De todas Mano, olha que legal, velho Vamos pegar um pôr do sol aqui Animal, cara Animal Deixa eu ver aqui se a lente tá suja Não Tá da hora, hein? Olha o Paulinho Já tá dando sinais aí Que gostou da moto Não tem como não gostar, velho Esse Red 1000 é Falar de ser Tesão de moto Olha o motor lisinho, cara Nossa, quatro cilindros em linha É gostoso, né, mano? Conforto que eu vou falar de ser Olha que delícia de moto Ronquinho top dela, hein? Vamos lá O instrutor pediu pra ir na bunda dele Vamos fazer aqui Mano, que delícia de moto Lá abre bem Nossa, o banco dela é bem confortável, cara Olha que delícia de moto, cara Anda muito Podia só ter um quickzinho, hein? Bem gostosa a moto Quando eu vou jogar na Kawasaki aqui, já que me deixou ela abrir um pouco Nossa, gostei, velho Moto muito boa Bem na mão Ciclística top Freia bem Amei o motor dela Nossa, o motor de quatro cilindros é muito gostoso Extremamente liso Extremamente liso Ele vai acordar ali um pouquinho acima dos sete, parece? Deixa eu ver Bom, vamos comparar aqui também, né? Agora o Paulinho vai acelerar na Srede ali Eu vou acelerar atrás dele Vamos ver a diferença de Aceleração aí da Srede e Da GSX-S Ele vai segurar E o Paulinho vai na trás do cara Eu vou abrir um pouquinho Deixar ele assim O cara ia me passar aqui do lado da 750 Eu não deixei Olha que motor gostoso, cara E tem uma X de Avel ali na frente Aí, ferrou Motor um fine crew, velho Olha lá E tem uma X de Avel ali na frente